Música 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 Tôzão, troféuzão pra pacesão mano Entendeu? Tôzão, troféu mano Móia risão Tá três lá o juramento Nossa aqui da igrejinha, mó paz Mano, juramento tá três Vamo pegou um troféu com uma R, entendeu? Tá três mano Matou no preto Daqui a pouco vamos mandar foto aí mano Tá três Tá tudo organizado, é missão importante Aqui no Parapaz tem reunião de traficantes O Jó selecionando, o Free Fire agitando O Manuário é foda, sempre junto a poeira Um papo é um papo, é reunião de cria Até quem não é cria, mostra aí no dia a dia Favela tá mó paz, tá treino para paz O Manu deixa forte, o menor que é sagaz A dica ao meu gerente, que bota pra fuder Tá contente de droga e liberdade e putê Pra quem não tá ligado, nós vai voltar pra casa Vicente de Cavalho é a próxima parada O Manu fez um esquema, um bagulho maneiro Ele sonou, só cria, que só dá tiro, se deu O Apur é capetinha, Pepinha, JH Botaram pra fuder e o TCP tá quitado Puxando o fundamento, é tudo no talento Já tá chegando o tempo de tá treino, juramento No baque que nós demos, ele escolheu da gente Brigado pro Vermelho, adoramos o presente Então se liga com o Vermelho, respeita o bandido, mano Quem dá baixinho, TCP tá baqueando TCP tá baqueando, TCP tá baqueando Se liga com o Vermelho, respeita o bandido, mano Quem dá baixinho, TCP tá baqueando TCP tá baqueando, TCP tá baqueando Falou DJ JN, bota pra girar, moleque bom Senhorose, cumpa E aí, dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque do Troféu, troféu só pra paquição, mano Entendeu? Troféu, mano Mó risão Tá três lá o juramento Mas tá aqui na igrejinha, mó parte Mano, juramento tá três Mas pegou um troféu com uma R, entendeu? Tá três, mano Matamos três Tá tudo organizado, é missão importante Aqui no Parapaz tem reunião de traficante O Jó selecionando, o Fifar é agitando O Manuário é foda, sempre junto apoia Um papo é um papo, é reunião de cria Até quem não é cria, mostra aí no dia a dia Favela tá mó paz, tá treino para paz O Manu deixa forte, o menor que é sagaz A dica ao meu gerente, que bota pra fuder Tá com pente de droca e liberdade, putê Pra quem não tá ligado, nós vai voltar pra casa Vicente de Cavalho é a próxima parada O Manu fez um esquema, um bagulho maneiro Ele só não só cria, que só dá tiro, se deu O Apur é capetinha, Pepinha, J.H. Botaram pra fuder e o TCP tá quitado Puxando o fundamento, é tudo no talento Já tá chegando o tempo de tá treino, juramento No baque que nós demos, eles com outra gente Brigado com o Vermelho, adoramos o presente No baque que nós demos, eles correu da gente Brigado com o Vermelho, adoramos o presente Então se liga com o Vermelho, respeita o bandido, mano Vem da baixinha, o TCP tá baqueando Se liga com o Vermelho, respeita o bandido, mano Vem da baixinha, o TCP tá baqueando TCP tá baqueando, TCP tá baqueando Alô DJ JN, bota pra girar, moleque bom Senhorose, cupa